Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse bolinho de fubá cremoso. Dá tempo pra você fazer aí pro horário do lanche. Você vai ver que todo feito no liquidificador, com que facilidade você faz esse bolo, essa delícia pro seu cafezinho da tarde. Vamos aprender? Aqui no liquidificador a gente começa colocando uma xícara de açúcar. Eu coloquei menos um dedo, pra não ficar muito doce. Já coloquei o fubá, que é uma xícara de fubá, menos um dedo. No caso é 3 quartos de xícara. Só que as pessoas ficam me perguntando quanto mais ou menos, aí eu já falo que é uma xícara menos um dedo. Coloquei também duas colheres de sopa de farinha de trigo. Agora eu tô colocando uma colher de sopa de manteiga ou margarina. 350 ml de leite. Eu tô usando o leite integral, você usa de sua preferência. Vamos bater esses ingredientes por minutinho pra misturar bem. Agora que eu coloco o queijo. 50 gramas de queijo. Tô usando queijo parmesão. E uma colher de sopa de fermento em pó. Vou só colocar pra pulsar, pra misturar o queijo e o fermento em pó na massa. Minha forma tem a medida de 20 por 6, tá? 20 de largura, 6 de altura. Não é um bolo grande, tá gente? Mas fica muito gostoso. Leva pra assar. O meu ficou 60 minutos no forno. Ele demora um pouquinho pra assar, porque a massa é bem líquida, né? E agora a gente vai pra melhor parte, que é experimentar. Muito gostoso. Num instantinho você prepara tudo no liquidificador. À tarde aí você já tem um bolinho delicioso pra comer com a sua família, pra receber uma visita. Tá friozinho. Combina muito bem esse bolinho aí pro café da tarde. E você, já é inscrito no canal? Se não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todas as notificações. Fiquem com Deus. Beijinhos no coração.